Bom dia, boa tarde ou boa noite. Chovendo, que beleza. Como é que você sai de uma barraca com chuva? Aqui ó, essa coisa preta, era um rasgo que tinha a barraca, rasgou o teto lá em casa. Num acidente, colei com civer tape, show de bola, não molhou nadinha aqui dentro. Agora eu estou aqui, mofando, esperando a chuva passar para tentar desmontar isso aqui. A moto está deitada ali fora, ela caiu. Como não vaza gasolina, está tudo certo. Vamos ver que horas eu consigo sair daqui. Eu acordei, era sete e quarenta. Bom, na verdade que eu abri o olho, são oito e vinte e quatro. A previsão é que essa chuva deu uma diminuída até umas dez. Então temos um tempo para esperar ainda, porque sair ali fora nessa chuva, que não é tão forte, mas molha. Para desmontar isso aqui tudo na chuva, é complicado. Então acho que vale a pena esperar um pouquinho. Oito e cinquenta e cinco. Bateu um vento e parece que levou chuva embora. Então agora vamos começar a guardar as coisas daqui e vamos para a estrada. Bateu um vento e um vento e um vento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora que vem a parte pior, guardar todas essas coisas. Como a moto tinha caído, choveu dentro, deu uma molhada aqui na capa de chuva, ainda bem que as outras coisas que não podia molhar, não molhou. Então, agora eu vou dar uma reorganizada na bagagem, colocar estas ferramentas aqui, que eu tinha deixado pelo lado de fora da barraca ali, dei uma molhadinha. Isso aqui vai ficar aqui. E vou colocar aqui a capa de chuva, a luva, isso aqui, cabos, deixar só isso aqui dentro. Olha só. Suja demais esse barro aqui. Mas vamos lá. Vamos começar a arrumar essa bagunça para desmontar isso aqui. Vou ter que guardar tudo molhado também. Tem que pensar melhor onde guardar, porque antes estava a barraca junto com o saco de dormir, na mesma bolsa. E não vai dar liga com as coisas molhadas, então tem que estar o saco de dormir junto com a bolsa de roupas, que é aquela bolsa laranja que vai aqui atrás. Mas vamos ver como é que fazemos isso aqui. Vamos lá. Pensa na carniça que vira esse negócio. Um barro vermelho. Peguem tudo isso aqui, isso aqui vai virar... Tem muito tempo para ficar com esse barro por aí, levando para frente. Tomara que os próximos dias não sejam assim, de chuva no acampamento. Pelo menos, não quando tiver um barro vermelho desse, olha só isso aqui. Mas eu já acampei em lugar pior. Pensa na carniça que virou. 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 A carniça que virou. Se inscreva no canal. Então estamos aqui. Dentro da igreja maior. Que era lá de trás. Lá na frente era o altar. Olha só esse aqui. E ali tem uma guia. Falando um pouco a respeito daqui. Eu vou acompanhar eles. Depois eu conto um pouco de história. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então aqui foi onde tudo começou. Essa daqui é a igreja antiga. A primeira igreja. São duas igrejas aqui. Aqui é uma torre de vigia. Porque os bandeirantes. Eles capturavam escravos. Os índios faziam eles escravos. Buscavam por ouro e prata. Em vários lugares aqui da América do Sul. E chegaram até aqui também. E essa torre era uma torre que eles tinham ali. Um sino. Que eles tocavam aqui. E era possível ouvir na ruína de São Inácio. Lá na Argentina. E na Jesus Itaverag. Que depois a gente vai dar uma passada. Que está a sete quilômetros daqui em linha reta. Então aquilo ali era uma torre de vigia. Sempre tinham sete índios ali em cima. Que ficavam vigiando e a qualquer coisa errada que eles vissem tocariam o sino. Esse daqui é um dos cemitérios. Tem mais dois aqui. Se não me engano. Essas ruínas que vocês estão vendo aqui. Nessa parte. São todas casas para os índios que eram catequizados aqui na época. Inclusive essa daqui. E essas duas portinhas ali. Eram prisões na verdade. Eram quartinhos que ficavam aqui. Pessoas de castigo por ter feito alguma coisa errada. Aqui dentro da missão jesuítica. Ali eram casa dos jesuítas. Que tinham calefação. Calefação no estilo romano. Que eles faziam um buraco. E tacavam fogo. Esse fogo esquentava a pedra. Esquentava a água que estava do lado. Que percorria por debaixo do assoalho daquela casa. E aquecia a casa. E ali era uma escola. Ali também. E aqui do lado está a igreja maior. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. É aquela que quando eu cheguei eu fui entrando. Foi aqui que começou o nosso recorrido com a guia. Ela explicou algumas coisas ali. Eu já peguei meio que o bom de andando. Então não conseguia ouvir tudo. Mas deu para ter uma boa ideia de como é que foi que funcionou isso aqui. Lá na época. Isso aqui foi utilizado pelos jesuítas. Até 1700 e não sei quando. E eles tiveram que sair daqui. Porque o rei da Espanha. Um deles que eu também não lembro o nome. Era Carlos III eu acho. Pediu para que eles saíssem. Porque eles não pagavam impostos. Eles já eram autossuficientes aqui. Não precisavam do governo. E não pagavam imposto. Por isso não agradou o rei. Aí eles tiveram que sair daqui. Isso aqui era um cemitério. Cheio de água. Aí ficavam os caixões. Desperadamente. Desperadamente. And far away. Conquered all my needs. I poured all the wayside. Faces come out of the rain. Ignoring the sea. We know better now. Let it be. I know we can't hold on. Make it over fly. It's the second round. Through the long divide. Então aqui dentro. Também era um cemitério. Aqui ó. São tumbas. Nesse corredor. E ali fora também tinha um. Então eram duas igrejas. E três cemitérios. Sendo que um deles. Era dentro da própria igreja. E ainda tem muitas das estátuas aqui. E por que que isso está tudo. Caído assim. As paredes pela metade. Porque após a saída dos jesuítas. Os guaranis também se evadiram daqui. Eles seguiram a vida deles. Voltaram para as regiões de origem deles. Porque essa não era a vida deles. Era a vida dos jesuítas. Que estavam catequizando eles. E ensinando coisas novas para eles. Então o jeito foi voltar para casa. Isso aqui ficou perdido no meio da selva. Por cerca de 150 a 200 anos. Quando a comunidade aqui de Trinidad. Começou a ser habitada novamente. E aí o povo veio para cá. Tirou toda a madeira que ainda. Ainda prestava né. Se é que prestava alguma coisa. E começaram a levar as pedras daqui. Para fazer outras construções. Assim como aconteceu também. Com as construções incas. Lá em Cusco. E em tantos outros lugares do Peru. Depois que os espanhóis chegaram. Eram construções. Muito bem feitas. Mas os espanhóis. Pegaram. Desmontaram tudo. E fizeram outras casas. Muito mais mal feitas. Com aquelas pedras. Essas pedras daqui. Não sei se ainda existe alguma casa. Que foi reaproveitada. Na verdade ainda existe. Tem uma igreja ali. Que hoje é a igreja da cidade aqui. Que ela foi feita. Com uma casa. Dessa casa dos. Dos nativos. Era como uma casa dessas aqui. Que está em ruínas. Eles só reaproveitaram ela. Colocaram janelas e telhado. E virou a igreja da cidade. Que é a igreja atual deles aqui hoje. Então agora vamos lá. Para Jesus de Taverang. O ingresso daqui. Custou 25 mil pesos. Guaranis. E dar acesso também àquela outra ruína lá. Abastecido aqui em Trinidade. Essa deu 38 a média. Aqui foi gasolina paraguaia. Nessa média. Agora 10 quilômetros até Jesus de Taveragui. Visitar outra redução jesuítica. E daí seguimos em direção a um outro ponto turístico. Que a gente vai ver amanhã. Que está uns 170 quilômetros daqui. Mais ou menos. Então está aí. A outra missão jesuítica. Que eu vim visitar. Agora é só achar por onde entrar. Essa está bem mais inteira. A igreja. Então seguimos por essa calçada. Até a missão. E esqueci de falar lá. Mas é válido aqui também. Esses conjuntos de construções jesuíticas. Foram tombadas pela Unesco. Como patrimônio mundial da humanidade. E por isso ela tem essa relevância. No cenário mundial de coisas turísticas. E que tem, como eles dizem. Para ser considerado um patrimônio mundial da humanidade. Tem que ter aqui traços de artes. Ou de arquitetura. Ou de alguma coisa assim. Que foram destaque a nível mundial. Que são coisas únicas. Então por isso que se enquadraram. Como patrimônio da humanidade. As construções dos jesuítas aqui. No sul da América do Sul. E aí temos a igreja. Que não foi construída na época. Ela começou a ser construída. Mas quando o rei Carlos III. Expulsou os jesuítas das colônias deles. Teve que ser abandonada. Inconclusa. E ficou aqui. Mas ia ser uma das maiores igrejas. Aqui dos jesuítas. E isso daqui. Foi começado. Não sei em que ano. Mas em 1685. Os jesuítas chegaram. Aqui nas bordas. Nas margens. Do rio Mondai. E lá. Sofreram várias investidas dos brasileiros. Aqueles que eu falei antes. Os bandeirantes. Que eles vinham para escravizar os índios. E levar tudo o que tinha de valor. E aí não foi diferente com eles aqui. Eles tiveram que se mudar várias vezes. Até que fixaram aqui. Nesse lugar. A redução jesuítica deles. E aí. Em 1750. Já contavam com 3 mil habitantes. Aqui nesse lugar. Olha só. O tamanho que era para ser. Esta igreja. Bem grande. Dá para ver que não tem. Muita coisa destruída. Como naquela outra lá. Em Trinidad. Mas. Dá para ver também que ela foi. Abandonada. Os pilares aqui estão mais ou menos. No mesmo tamanho. Dá para ver que não tem. Muita ornamentação. Não tem nada. Estava bem basicona ainda. Não tinham feito muito investimento. De tempo em trabalhos na rocha. Por aqui. E aí. Colégio. Desse lado. Lá naquele lado. Que tem aquelas coisas. Eram as casas. Dos. Dos indígenas. Que eram. Que moravam aqui. Que estavam sendo catequizados. Bonito lugar. Mais completa que aquela outra. Porém incompleta. Porque não foi construída. Lá ela tinha sido construída. E foi derrubada. Por isso. Sobra muito material lá ainda. Que eles tem um museu. Museu Lítico. Que é onde eles guardam as pedras. Encontradas nas escavações. Com muita coisa entalhada. E bem trabalhado. E bem trabalhado. E bem trabalhado. Amém. Então olha aí as ruínas, bonito de ver por cima isso aqui né, um lugarzinho bem legal. Mas agora chega de ruínas jesuíticas por essa viagem. O destino de amanhã é outro, e olha só que legal, abriu o tempo, hoje o dia inteiro de blusa, de calça, sem passar calor, na verdade passei até um pouquinho de frio, porque estava aquele tempo tudo enferrujado, mas amanhã de novo vou passar calor. A previsão agora é de limpar o tempo, nos próximos dias aí, agora vou em sentido em carnação, esses caras aí me dá medo. Agora há pouco ali eu vi um acidente de um cara ali que estava com a cara cheia de sangue no meio da rodovia que vem para cá. Eles não tem retrovisor, não tem capacete e andam de qualquer jeito. aqui está indicando ó, carril para motocicletas. Eu passei num ontem que não tinha isso, mas como aqui mais ou menos que eu sabia que era, que não tinha cobrança de pedágio para moto, eu vi a ruazinha ali do lado e fui passando, e deu tudo certo, até agora nem uma vez a polícia quis parar eu aqui, vamos ver por quanto tempo isso vai se manter, talvez porque agora o cara olha a moto pela frente, ela parece ser uma moto normal, não tem nada saindo pelas laterais, olhando de frente não dá para ver as minhas malas, aí talvez o cara pense que eu sou um cara daqui. olha só, gasolina ali vendida a 7 mil, tinha outro cara vendendo ali atrás a 6.500, aqui eu estou passando, acabei de passar né, era uma cidade grande com vários postos, os postos estão vendendo a 7.500, aí me pergunto, será que essa gasolina aí tão barata é boa, como é que eles fazem para conseguir vender tão barato né, pura que não vai ser, ó, mais um vendendo gasolina aí ó, e o governo daqui ele deixa passar muita coisa né, tipo, essas coisas aí que são perigosas, olha só, galera sem capacete, a maioria das motos sem monta de coisa, de segurança, tem vista grossa para muita coisa aqui, não é falta de posto para colocar o cara vender gasolina na rua, aqui ó, 7.500, a gasolina mais barata, e eu decidi pegar essa ruta aqui, que vai até Encarnacion, que é uma cidade grande, só para passar por lá mesmo, porque tinha um outro atalho, só que me parecia, não dizia que era estrada de chão, só que parecia uma estrada de fazenda, pelo mapa, com muita curva quadrada, e aí, geralmente onde tem asfalto, os caras não fazem curva quadrada, sempre dão uma arredondada nela, decidi ir por Encarnacion mesmo, pegar um pouco de trânsito pesado lá, aqui eu vou pela ruta 6, lá eu pego a ruta 1, e depois sigo até a ruta 8, que daí é o caminho para chegar mais ou menos perto de onde eu vou amanhã. Olha só, essas larracas aqui ó, é tudo gente vendendo gasolina, o cheirão forte que fica por aqui, olha só, mais gasolina, curioso para saber como é que eles conseguem, se não é misturada né, será que tem roubo ou desvio de gasolina de alguma, de algum caminhão, alguma coisa assim, que é muita gente vendendo, e o pessoal deve confiar em comprar, porque senão não tinha tanta gente vendendo, chegando em Encarnacion, aqui tem gasolina a 6 mil vendendo na rua já, é um real mais barato por litro, mas eles não vão me pegar nessa não. Olha só que legal o efeito do sol, dá um arco-íris lá e um lá ó, nessas nuvens, não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui dá para ver bem claro, lá e lá. Chegando em Carmendel Paraná, a gente vai passar por uma ponte grande em cima do rio Paraná, e o sol já está se pondo aí, o jeito é passar essa cidade e já começar a procurar onde acampar, até porque essa cidade aqui é grande, então ela deve ter um trecho urbanizado meio grande depois dela ainda. Que bom! Se não podia encher o saco já. E agora José, para que lado que eu vou? Já dei uma olhada no Ioverlander, tem uma ponte que dá para acampar debaixo dela, e tem bastante lugar protegido e escondido lá. 56 km daqui, vai se pôr o sol em uns 20 minutos, 25, dá para chegar lá com claridade ainda, acelerar tudo o que dá. E aí, vamos lá. É uma idéia, é? É uma idéia do campo? Sim. Habilitação Documento de uma moto Documento personal Pasaporte Atação Benefício Documento para lutar Obrigado. Obrigado. Então tudo feito. Só porque eu estou atrasado. Ele viu que a câmera estava gravando. Tem uma luzinha vermelha piscando na frente. O segundo rodando. Aí dá uma intimidada. Aqui a coisa já mudou de figura. Já tem cerca para todo lado. Já não é mais assim tão fácil de achar lugar para acampar. Mas ainda bem que tem aquele ponto que está marcado no Everlander. Tem dois pontos lá. Um embaixo da ponte. E outro na beira do rio. Então não vai dar certo. Eu vou chegar lá meio escurecendo. Mas tem uma lua aí para dar uma clareada no acampamento. De novo será? Então agora, vamos lá. 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 Vamos lá vamos lá para o caminho. Mañana eu irei para lá. Ou, tem todos lados para cima de lá. Sim. Em todos os lugares. Em todos os lugares. De novo. Então, Ihr, que me salo longe dela para lá? Sali do dia... Há uns 5 dias que eu quero... Horário, horário? E aí Assim me quebra, só porque eu preciso chegar no acampamento com claridade. Tomara que não tenha mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que era mais pra frente que eu tinha visto. Tomara que não tenha esse barro lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O rio está embaixo, parece legal, mas vamos achar um lugar um pouquinho melhor, deve ter alguma coisa mais escondida da estrada. A CIDADE NO BRASIL Acho que não dá para ver mais nada, mas vai ser aqui o acampamento. Aí assim é o rio, lá aquelas luzes estão a ponte, dá para ver aqui, só que da estrada que eu passei ali em cima não dá para ver a barraca aqui. Então, acho que é mais fácil alguém da estrada conseguir me ver do que alguém lá da ponte, já vai escurecer e daí eles não enxergam nada para cá. Então, bora montar a barraca aqui. Hoje acho que vai ser uma noite boa de sono, lugar tranquilo e longe da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.